Bom dia meninas, bom dia meninos, bora fazer pó de osso com carvão para colocarmos nas nossas rosas do deserto Olha aqui, vou mostrar para vocês o que eu fiz Aqui gente, é o lugar da minha fogueira, ontem eu achei uma caveira de vaca, a cabeça de uma vaca, uns pedaços de ossos e joguei aqui dentro Deixei queimar, quando ele queima que ele fica bem derretidinho, aí eu vim aqui, estou aqui no refúgio pessoal Olha o tamanho do porretinho aqui, aí eu boto nessa latinha da Heineken Não bebo Heineken, mas achei essa lata e achei utilidade para ela, ela é forte, tem um fundo bom, reforçado E aqui ó, vou malhando, vou malhando, vou malhando Depois eu vou levar vocês ali para ver como que as plantas estão bonitas, só não tem flores Mas eu já tenho novidade pessoal Aí gente ó, você pode queimar qualquer osso Pode ser até o osso que você compra, aí da carne que você compra, da costela do final de semana Guarda, queima, ah mas eu não tenho fogão a lenha, queima lá no cantinho lá do quintal com os gravetinhos lá E faz para você botar nas plantas, ei meninas, olha o piseiro ali gente Aí gente ó, aí eu soco bem socadinho, eu venho aqui na peneira ó, passo aqui na peneira Pessoal, aqui é 25 reais, um quilo gente, olha o tanto que eu consegui E olha a qualidade, vocês estão vendo? É aquele mesmo pó de osso que a gente compra aí os potes para colocar nas nossas rosas do deserto Nas nossas orquídeas, como que eu coloco na orquídea? Na orquídea eu vou fazer uma trouxinha né, vou pegar um carvão também E vou colocar ali, fazer um amarradozinho e vou botar aqui Gente, minha orquídea já tem botão pessoal, não sei que cor vai ser a flor, mas a orquídea Olha aqui ó, aquela que está aqui ó, olha aqui gente, olha Olha que maravilha, oh meu Deus do céu Ô gente, se tem alguém mais bobo do que eu com planta, está para nascer, porque eu sou mesmo Então vou fazer um videozinho aqui para vocês, eu estou fazendo ali um doce de leite Então vou mostrar algumas coisas aqui, vocês viram aí como que é fácil fazer o pó de osso né Olha aqui pessoal, olha, olha que lindeza, ela adorou essas cascas aqui gente, olha Ó, da casca, olha a maravilha, ela gostou tanto que a raizinha dela está soltando, ó Incompensação, olha, vai me dar uma flor gente, do mato, orquídea braba Aqui eu não acho, aqui nós não temos essas floriculturas, essas coisas lindas aí Esses encantos de planta meninas, que vocês mostram, eu não tenho aqui Se você quiser mandar para mim pelo correio aí, umas orquídeas, umas rosas do deserto diferentes Manda que eu pago o correio tá, eu pago o correio Porque eu sou apaixonada por planta gente, eu não tenho, eu queria minha cabana bem enfeitada com flores diferentes Mas fazer o que? Olha lá a nossa cabaninha ali Olha o nosso refúgiozinho aqui, cheguei aqui, nós colocamos essa lona aqui porque choveu muito Né, tava molhando, chuva de vento Cheguei aqui pessoal, sexta-feira de noite, ó Aí a gente colocou a lona aqui, ó, nosso refúgio E olha como que tá bonitinha as plantas, as plantas, já coloquei aqui, ó Olha, olha que lindeza Olha que maravilha que tá gente E cheia de botãozinho, cheia de botãozinho Essa flor aqui gente, ó, essa daqui eu achei na beira da estrada Seca, uma seca, uma seca Aí eu passei e vi uma florzinha no pé Aí eu fui e trouxe ela, um pezinho Gente, ela é tão delicadinha a florzinha que ela solta Que aqui tem uma florzinha Que eu vou chegar bem pertinho e mostrar pra vocês Mas olha o tanto que já tem aqui, ó, que eu achei Que ela vai soltando, ó Olha, olha só, como que é linda ela Aqui não tinha, aí ó Soltei ali, já trouxe aqui Olha que bonitinho que tá ficando Gente, isso aqui é a minha flor de maio Que aquela, ela se deu muito bem Nem lá na minha casa não tava bonita assim, pessoal, olha E a colocando pó de osso Ela vai dar muita flor Gente, ela fica toda amarelinha Olha as onze horas, como que tá Olha que lindeza que tá as onze horas, gente Só não tem ainda, não tá soltando Porque hoje, ó Tempo nublado aqui no nosso refúgio E olha aqui, meu hortelã da folha gorda Ah, meu amor, quer mostrar uma coisa pra vocês Pera aí que eu vou já mostrar Olha aqui, gente, olha Olha que lindeza, pessoal Pó de osso Olha aqui, gente, ó Ó, 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 ó Olha a pescada de ontem à noite Com o que você pescou? Fala aí Com coxinha de frango Coxinha de frango Olha aí, gente Tá vendo, ó Bagre Isso aí dá um molho que é uma maravilha Vocês viram aí porque nós gostamos de ficar aqui? Aqui é bom demais, gente Aqui é uma maravilha Pessoal Não vou mais mostrar o abobral Mas não vou deixar de falar pra vocês Que tá lindo, 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 lindo Aparei as pontinhas, gente Veio abóbora como nunca Quando você planta um pé de abóbora aí na tua casa Olha que lindo que tá aqui, pessoal Olha Espio meu hibisco Cor de rosa, ó Peguei um 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 Tronco do que o meu esposo Serrou ali, ó Os pedacinhos E fiz aí um vaso Gente, só que o mato Porque é beira de rio, né, pessoal Chove muito, gente E É muita, muita lama Mas já tenho abóbora madura Já tenho batata O milho tá divino As espigas Eu vou levar vocês lá Ah, mas eu não quero ver Mas vocês vão ver Porque eu amo vocês E vocês Se alegram com a minha alegria E não tem coisa melhor Do que a gente que é da roça Mostrar A roça da gente, né E olha aqui, ó Olha os seguidores Vem atrás Então eu vou mostrar pra vocês O tamanho das espigas de milho Que nem granou Mas como Deus é maravilhoso Eu, quando eu tô plantando Eu digo, Senhor Eu tô lançando a semente na terra Agora O germinar Crescer e produzir Ah, Senhor Aí é só com o Senhor mesmo Gente Depois que eu aparei Os ponteiros da abóbora Olha Elas já começaram a soltar galho Vocês tão vendo aqui, ó Isso aqui já é Dos galhinhos que eu aparei Tá vendo aqui onde eu aparei, pessoal? Ó Olha aqui, ó Broto novo Esse broto aqui Vai dar no mínimo, ó Umas três abóboras Em cada broto Então vai produzir Muito, muito, muito Olha a maravilha aí, gente Olha o tamanho das boneconas Que nem tão granadona E as abelhinhas, ó Olha o barulhinho, ó Isso é música Para os meus ouvidos, gente Esse barulhinho das abelhas Trabalhando Retirando o mel Da flor do milho Só quem mora na roça Sabe o quanto é bom Gente, eu amo a roça Gosto da roça Sou feliz na roça Olha o tamanho Dessa espiga de milho aqui, gente, ó Ó Um palmo, ó E quatro dedos De espiga de milho Gente, vai dar um milho Mais um milho De fazer inveja Olha o tamanho das espigas, gente Olha aqui, gente, ó Eu tenho um palmo Um palmo de um homem É mais ou menos isso aqui, assim Vai dar um palmo e quatro dedos De espiga de milho Isso não é a mão de Deus, pessoal? Com certeza E a abóbora está tomando conta Do lugar Está tomando conta Mas tem, 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 tem Granadinhas Ei, meninos Sai daí de dentro Vem pra cá Pessoal, essas cachorras É demais De teimosa Essa espiga de milho aqui Não está madura, não Ela está verdinha Mas olha Olha só o tamanhão Olha aí, ó Ei, meu amigo Joaquim da pesca Marcelo Silva Pesca Minha irmã Maria Guia Mulher linda Maravilhosa Cheia de alegria Um beijo pra você Cida, vem comigo Minutos com uma Cris Amo você, viu Minha princesa Aliás, eu amo Todos vocês que me seguem Ô, Ronaldo Santana na área Meu amigo Gonzaguinha Papuf Bora pra cá Pro mato, gente Ronaldo é do mato Olha aí, Ronaldo Olha Que lindeza Aprendo muita coisa Com o Ronaldo Viu, gente Ronaldo é um cara Top da galáxia Olha aí, gente Depois, meu amigo Ronaldo Que eu cortei A ponteira da abóbora Ali, ó Tá vendo ali Que eu cortei, ó Olha aqui o broto Que ela já me soltou Oito dias, ó Aqui, ó E já vem com A abobrinha, gente Quando a gente corta E faz isso Ela começa a soltar Brotinhos, ó Pra tudo O quanto é lado, pessoal Esse é o resultado Tô mostrando o resultado aqui De cortar o broto A mandioca não nasceu ainda Porque leva 13 dias, gente Mas, em compensação As coisas aqui Tá lindas demais E as abobras Que eu plantei Elas já tão amarelando As folhas Porque as que tem Já tá madurando Foi a das primeiras Então, essas aqui são É segunda Segunda planta Lá, terceira E hoje eu vou plantar Uma quarta planta Que é pra mim intercalar É muita, muita, muita Mesmo intercalado Bora ver aqui comigo Como que tá o pé de pinha Olha aqui, ó Olha aí, pessoal Olha aqui Essa daqui é da grandona Tá vendo? Eu tenho um pé de pinha Plantado por aqui E eu tô curiosa pra ver Gente, pinha aqui é ata Olha aqui, pessoal Olha que bonitinho ela aí, ó Dentro Do abobral Vocês tão vendo? Isso aqui tudo é abóbora, ó Aonde tinha cipó, mato É, urtigão Hoje Dá lugar pra essas coisas Lindas e maravilhosas Vou cortar esse brotinho aqui, ó Ó, ó Olha aqui, ó Você chega e faz isso aqui, ó Isso aqui Você pode refugar Que é uma maravilha De delicioso Agora você não encosta nisso aqui, não Que isso aqui é ortiga Essa ortiga aqui Olha aqui, ó Tá vendo? Que é onde eu aparei, ó Olha o tanto de broto Que vem aí pra trás E aí esses brotos Vai dando broto E os brotos Vai soltando abóbora Muita abóbora Pessoal Quero mostrar também Quero mostrar também Os pezinhos de melão Melão Prantei melão Essa é abóbora E esse é o melão Olha a diferença, ó Só que a formiga Tá atacando aqui Meu melão Aí eu vou trazer lá Um pozinho de osso Pra colocar aqui neles E olha o tanto E o abobral Tá lindo demais Não tá, pessoal? Muito lindo, gente Eu amo esse lugar Aqui a alegria me consome Tô copiando a fala Da Alessandra Pastel Ela fala A alegria me consome Não tem como a alegria Não consumir a gente Num lugar desse, gente Numa roça dessa Eu sou artesã Faço pano de prato Pinto, tela Faço um monte de coisa Mas durante O final de semana Eu sou roceira Eu sou da roça Eu amo Olha aqui meu pé de mamão Que lindeza Que tal o tamanho E é porque o bichinho Sofreu um ataque A enxurrada Veio e derrubou ele Mas eu cerquei ele aqui Amarrei ele aqui E ele voltou Olha lá Já tem até florzinha Daqui uns dias Eu vou ter mamãozinho Aqui também Os pés de coco Tá lindo, gente Lindo, lindo, lindo Vou levar vocês ali Numa panela de doce Pessoal Ontem eu fiz doce De nove litros de leite Era dez Mas o Zé tomou um Pensa num cara que gosta Vou mostrar aqui Meu doce de leite Diretamente do meu barraquinho Olha meus paninhos aqui, gente Paninho de limpar a mão Tá vendo? Tudo limpinho Então, esse doce aqui Você não pode Tacar fogo nele, não Você tá vendo que o fogo aqui Tá maroto E a panela é grande E olha aqui, gente Olha a fervura do garoto Vou pegar aqui Pra vocês verem Vocês querem comer doce de leite? Só aqui no refúgio Da Cida Bueno Olha aí, gente Olha Olha a maravilha Pessoal, eu amo doce de leite É um dos meus doces preferidos Aí ontem fui lá Dar um grau lá Cortamos a grama lá No quintal do pai Depois eu vou mostrar pra vocês Vou lá filmar Pra vocês verem como ficou bonito Trabalhei até debaixo de chuva, gente O Zé Cortana e eu com a carriola Jogando lá pros porcos Fiz cama de grama pros porcos Aí, ó Olha a maravilha Gente A melancia Eu já comi melancia, pessoal Vou mostrar pra vocês Olha aqui, gente Ó Olha a bichona aqui, ó Olha que lindona aqui, ó E ontem eu comi uma melancia Pensa numa melancia gostosa Aí o restinho dela aqui Os restos mortais da melancia Eu vou levar pros porcos Tá vendo aí, ó Melancia maravilhosa Lá está a panelona Que eu fiz Dei nisso e no doce, né, gente Porque ferve e derrama, ó Aí Pra que pressa? Eu não tô com pressa Lavar a panela Ela fica ali amolecendo Depois eu taco areia nela E bombril nela É assim que a gente faz Aqui na roça Hoje nós vamos Terminar o deck da escada Depois numa outra filmagem Eu mostro pra vocês Segunda-feira O menino vem Ajeitar umas madeiras Pra nós Pra nós terminar Porque aqui, ó Nesse espaço aqui Que vocês estão vendo Aqui compridinho Vai ser o nosso banheiro De banhar E o banheiro ecológico Que vai ser uma outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Que vai ficar chique de bonito Aqui no mato Eu sei que você fala Mas a Cida Bueno Só mostra o refúgio Mas se eu tô no refúgio Tenho que mostrar o refúgio Não é mesmo, gente? Então é isso aí, pessoal Você que não conhece E ficou curioso E quer saber Da onde eu bebo água Eu não bebo água Aqui do rio, não, tá? Eu tenho uma mina especial Bora lá comigo? Vou levar vocês lá Na mina Tomara que eu não topo Com o porcão, né, gente? Porque aqui tem um porco Que ele tava meio perdido Da manada E ele já deu altas carreiras Na gente aqui Quer dizer, ele não corre É gente que se assusta com ele Então, vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó O caminho da mina Passeando no caminho da roça Meu bem Pra encontrar você Já encontrei uma pá perdida Que meu esposo largou aqui Ei, menino arteiro Ele tá por aqui Sabe o que, gente? Que nós plantamos aqui Um pé de engar E nós vamos levar pra ali Pra perto da cabana Você tá vendo o mutum? Mas ele apareceu aí? Mas o mutunzinho Olha aqui, pessoal Ó Aqui Eu atravesso aqui, gente Bora ali na minha mina Vou mostrar pra vocês A riqueza de água Que eu tenho aqui Água pura Tá vendo? Aqui Não bebo dessa água Apesar de estar pura e cristalina Tá? Mas é água de rio Gado bebe água Mija Faz cocô Né? Vem lá de cima Mas Como Jesus é lindo Maravilhoso Cheiroso E bonito E gostoso Porque Uma vida com Jesus É a coisa mais maravilhosa Ele dá tudo pra gente Olha Bora aqui Ah Vou mostrar pra vocês Da onde Você que chegou de paraquedas Nesse canal E não sabe Está vendo ali, ó Está vendo aí Correndo Rapaz Menina Isso aqui é a água Que a Cida Bueno Bebe Pura Geladinha Direto da mina Aí eu coloco aqui Essa pedra, ó Pesada, gente E agora Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Essa tampa Eu tiro E os cachorros Estão ouvindo o barulho E olha Aí a gente colocou Esse tambor aqui, ó Você quer ver De onde eu tiro a minha água? Está pura e cristalina Você sabe o que é isso aí Embaixo? É pedra Você viu? Que maravilha Aí você Acha que eu tenho Que reclamar Do lugar desse? Não Só tenho que dizer Muito obrigado Meu senhor Muito obrigado Aí, ó Que tampa Pra não entrar sapo Não entra nada aqui, gente E essa aguinha, ó Ela fica correndo Direto Aí você vem aqui Tira um balde de água Daí a pouco Ela já começa a correr de novo Porque a coisa que Deus faz É perfeita, ó E a água Vem desse barranco Aí meu esposo Descobriu esse olho D'água, ó E fizemos a mina aqui Pra gente tomar água Pura Geladinha Olha a areinha aí, ó E ela vai, ó E solta a águinha Lá pro rio É maravilhoso, gente O cachorro já está ali, ó O Cadu já atravessou a água, né Cadu? Era uma vez um cachorro Que era branco Mas chega aqui Ele não é mais branco E lá em cima, gente Depois desse mato aí A gente pega um pasto E a gente caminha Mais um cardiquinho Chega lá na casa do pai É onde eu vou carregar o celular Né? Quero mandar um beijo especial Pro meu Querido pastor Jefferson Henrique Um pastor Abençoado Que eu gosto de ouvir A palavra do Senhor Eu junto Todos os áudios Que ele manda Durante a semana No grupo E daí eu venho Ouvir aqui, ó Na cabana A noite eu deito E começo a ouvir A palavra do Senhor Aí até as árvores São evangelizadas Através da voz Do pastor Jefferson Henrique Aí você fala Mais ágil Ouvi a palavra Jesus Cristo Diz que Se você não cantar Se você não louvar As pedras Cantam e louvam Então se as pedras São as pedras Quanto mais as árvores Olha aqui Que maravilha Gente Sabe o que eu mais amo Fazer aqui, ó Olha aqui Vou mostrar um negócio Para vocês Isso aqui Vocês sabem o que é Isso aqui, ó Tá vendo a cor dela Aqui? Chega a estar lisinha Gente, isso aqui As vacas As vacas Adoram se coçar Aí eu chego aqui, ó Ai, mas é gostoso demais Abraça a árvore Assim, fala Ai, eu te amo Gente, parece ser o ovo O coração dela bater É muito bom demais Olha o tamanho Dessas árvores aqui Estou mostrando para vocês Uma parte aqui, ó O nosso refúgio Está bem longe aqui Mas aqui está tudo Limpinho embaixo Porque a enxurrada Limpou Aí as vaquinhas Vêm aqui, ó Chega a ser lisinha Assim, elas se esfregam Aqui, olha Olha que coisa mais linda Esse espaço Aí a alegria me consome Mesmo nesse lugar E lá está a toca da onça Vamos lá ver se Se o nosso porcão Está lá Meu amor Aqui, já perdi o rumo Gente A Meu esposo estava aqui, ó Olhando essa aguinha ali Pescando os lambarezinhos ali, ó Aí vocês sabem o que aconteceu? Aí o porco vem de lá para cá Ai, demos de cara com o porco Aí o porco vai e entra aqui, ó Tomara que ele não esteja aí, né, gente? Que não é naquele deforete Que tem esse barreirinho Aí eu vou passar aqui E ele entrou aqui, ó Porque esse pau aqui é bem comprido Tá vendo? Aí ele entrou ali, ó E fez a morada dele aí Rapaz, é escuro Vocês estão vendo, gente? Ó Vou baixar aqui para ver se vocês veem lá no fundo Mas não dá para ver, não O fundo dele, não Dá para ver Sai, Caduzinho Aquela claridade lá Ele tem mais ou menos uns 5, 6 metros De profundidade É De tamanho, né, gente? Ó Aí o porquinho vem Dorme ali de boa Fica aí Se escondeu aí, né? Vem aqui, Cadu Cadu sabe que o porco De vez em quando fica aí Ele fica todo fresco Vai lá que o porco te pega Então agora nós vamos fazer esse caminho aqui Mostrando aqui um pouco Passeando um pouco na floresta Hoje é domingo Eu não tenho pressa Olha que árvore bonita, ó Olha que árvore bonita A raiz dela, tá vendo? Aqui, ó E a enxurrada passa E ela se adaptou aí É linda demais a natureza, né, gente? Então aqui, ó Eu saio aqui Aqui chama corredor para as vacas beber água É bebedor, ó Aí já sai aqui no pasto, ó Eita maravilha E a mata aqui é bem fechada Bora ali, até ali Para me mostrar para vocês Fazer um passeio aqui Aí você vai sentindo O frescor das árvores O cheirinho da natureza Tem fruta nativa, gente, ó É bem fechada a mata para cá Mas a gente anda embaixo, ó A cabana Daqui não dá para ver, ó Tá vendo? A cabana está ali, ó Mas não dá para ver, ó Se alguém duvida que nós estamos no meio da mata Está aí a prova Por isso que aparece onça Aparece os catetos Aparece os tatus As araras Já tem uma arara que nós apelidou o nome dela de Laura E quando o Zé chama, ela vem gritar ali E o Zé fala Laura E ela vem ali e fica ali fazendo a festa dela Se comunicando com a gente Só que nós não entendemos o que ela fala Mas é isso E, ó Porque é que sempre a gente tem que estar limpando o rio Está vendo? Está vendo? Essa árvore ali não estava caída, ó Mas A madeira que a gente aproveita na cerca Para fazer as coisas São das árvores que vai caindo Algumas nós tivemos que tirar Que foi necessário Mas vocês estão vendo aí, ó Olha o tamanho da árvore, ó Que caiu Caiu essa semana Não tinha árvore aqui caída Então Na floresta tem tudo isso Aí depois a gente vem aqui E não deixa essa árvore estragar A gente aproveita ela para lenha A gente aproveita Para fazer a cerca de vara E, ó Lá está Fazendo um passeio aqui com vocês Então, gente Esse é o canal Vida e Arte com Cida Bueno E a Dita Cuja Cida Bueno Que está falando com vocês Então Quero mandar um beijo especial aí Para Cleusa Moraes, tá Minha amigona Pensa numa pessoa top da galáxia Fiel Companheira Cleusa Moraes Gente Vou mostrar uma coisa aqui para vocês O remédio Para curar feridas Feridas Tomores Não tem aqueles tomores, gente Que fala que Sai sete debaixo do braço Olha aqui, gente Ó Com essa planta aqui Você corta ela Ela é uma bolinha Ela tem umas sementinhas, ó Mas tem um espinho danado Na coisa aqui Eu esqueci como que é o nome dessa planta Ó Essa aqui, ó Aí você vem aqui Tá vendo, ó Você vem aqui E você esfrega isso aqui, ó Onde tem o tomor Ferida Gente, isso aqui cura Isso aqui cura mesmo E o tomor E o tomor vem E estoura Então Isso aqui para nós No pasto É Mato É isso É É espinho, né Mas Sempre assim Isso dá em Beda de curral Isso aí é Você passa Isso aí Nas feridas Nos tomores E estouram Rapidinho estoura Aquele tomor Que fica doendo aí Uma semana Que a gente sofre Da febre Então Essa plantinha aí Cura esse tipo de tomor Isso dá Sempre você encontra Em curral, tá Eu não lembro o nome Agora Como que é chamado Olha Olha lá O que é que vocês estão fazendo Aí no mato, meninas Luna e Serena Dentro do mato Vocês não são cachorro Do mato, meninas Olha, gente Chega até uma olhada Olha Chega até uma olhada De orvalho, ó Aí aqui, ó A gente juntou aqui Mais um pouco De Das galhadas Das árvores Que caíram Ali foi onde eu comecei A carpir Vocês lembram? Amanhã eu vou Dar início aqui E As abóbras ali Tá bem bonitinhas Bem bonitinhas mesmo Dentro do pasto Tá bem bonitinha Já tá Os pés já estão Bem formadinhos E eu tenho que dar Uma carpida Aí a gente faz Isso aqui, ó Olha a cerca Que linda Gente, eu sou apaixonada Nessa cerca Trouxe também, pessoal Maracujá Pra mim plantar Aqui na beira O que vocês acham? Isso deve ficar lindo De bonito, né? Até as minhas flores Buganville Se sair aqui Os maracujá Vai tomar conta Eu vou plantar Maracujá aqui E vou botar aqui Pra enraizar aqui Nossa abóbora Tá ali devagar Mas a abóbora Acho que tá bem amarela Não vai dar nada certo não Não quis tirar ela da lata Mas é isso aí Olha Aqui, ó Chegando pro refúgio Meu amor Preparando as botas Pra ir trabalhar Gente, essa cabana Quando ficar pronta Essa cabana Vai ficar linda Linda E é feita De pouquinho Devagarinho Conforme a gente vai Conseguindo um dinheirinho Pra serrar a madeira Oi, meu amor Laura Laura Olha lá A Laura tá ali no meio Laura Escutando, gente Laura Viu? Laura 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 Olha lá, gente Ela responde Ô, Laura Vem aqui, Laura Laura Daqui um dia Vocês duvidam Que daqui um dia Ela vai estar comendo Ali na varanda Que eu vou chamar ela Lá de cima Vou começar a colocar a banana Laura Escandalosa Olha lá Elas estão lá Naquela árvore Aquela ramada Laura Laura Daqui a pouco Ela vem aqui, gente Parece que ela Sabe que a gente chegou E vem fazer barulho aqui Ô, Laura Vem cá, Laurinha Vem aqui, mamãe É bom demais, gente É uma maravilha Ela ficou quietinha Ô, Laura Vem, filha Vem, Laura Vem Vem Vem, mamãe Vem Laurinha Olha aí Ô, Laura De Andra Paraense Minha querida Quando você vir aqui Você já tem uma chará Aí, ó, Laura Um beijo Um beijo Um beijo para você, gente Muito obrigado Gratidão Por tudo Olha aí Pessoal Então é isso aí, gente Ó A natureza é linda e bela Olha aqui, ó Para ser feliz Não precisa muito Só alegria Paz no coração Saúde E muito E muito Pessoal Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Só que eu não estou tomando café Eu estou tomando leite Com café Põe o leite Você foi lá mexer no meu doce Gente, olha aí Olha que bandido De ficar pronto É por isso que o meu doce Está diminuindo Minha moça Você está com o rosto Tudo sujo de carvão Estou, gente Com o rosto Tudo sujo de carvão Porque eu estava batendo O pó de osso ali Começamos no pó de osso E fomos aí Eu deixei o café ali Para você Você encheu de pó de osso Tendo café Pois é Isso mesmo É desse jeito Então, gente Ó Beijo, beijo Fiquem todos com Deus Eu amo vocês Não esquece disso Não me abandona Fica comigo Embora que bora Tchau, pessoal Tchau